Meu Deus, parece que nessa aventura o Homem-Aranha e o seu filho vão roubar uma moto das vacas e elas vão vir atrás deles. Meu Deus! Fica no vídeo até o final pra conferir. Papai, 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 droga, toma, toma. Meu Deus, você tá me deixando com enxaqueca, garoto. Papai, 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 queima. Ai, não, não, atrás. Meu Deus, papai, 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 antes de eu falar uma coisa, por que que esse cara tá chorando aqui no seu portão? Ah, filho, praticamente ele deve estar chorando porque ele é o Maio Morales e agora saiu um novo filme dele. E eu não sei se o pessoal gostou muito, entendeu? Ah, é isso, Maio Morales, você tem que parar de ler o livro que eu vou te trazer. Ah, é a route de tacar o soco nas pessoas. Ah, filho, não acredito, deixa eu testar uma coisa aqui. Ah, não, o som tá saindo um áudio, um áudio tão baixo, mas tão baixo, que parece você, um anãozinho. Ah, não, falei isso de mim, papai. Hoje eu tenho uma missão pra você, papai. Hã? O quê? Uma missão. Qual é a missão que você tem para o Homem-Aranha? Você sabe que eu consigo fazer de tudo, né, pirralho? Ai, papai, eu quero que você vá comigo na praia, que tem umas vacas que pegaram a minha moto. Na praia? Aham, um monte de vaca. Ai, caraca, eu não acredito. Você quer que eu vá pra praia, pegar uma moto e correr de vacas? Isso, as vacas da praia, cheio de treta e chifre. Tá, olha só, garoto, eu só faço isso com você se você aparecer agora com o helicóptero aí. Se você não tiver, aí eu vou embora daqui e fico feliz para sempre, entendeu? Seu pedido é uma ordem, velho, sabe aqui, sabe aqui. Ele nunca vai conseguir o helicóptero. Hã? O quê? Não, amarrar! Você tirou esse helicóptero da onde? De dentro do meu traje. Tá mentindo daqui. Então vamos lá. Yes! Uma palavra aqui, papai, uma pergunta. Papai, vai acionar o Bluetooth. Você ficou sabendo que hoje, em 2023, a montadora da Chevrolet tirou o Bluetooth dos seus carros? Caraca, que ideia, papai. Botei a música. Porque esse helicóptero não é da Chevrolet. Ele é da Volkswagen. Yeah, yeah. Agora pule. Eu vou cair no mar para não abrir o paraquedas. Consegui, filho. Papai, eu quero que você me fale agora uma pergunta para saber se eu devo ou não confiar em você. Primeiro eu devo fazer um pedido para você, filho. Tira a boca do trombone, porque o seu áudio está completamente estourado para o papai. Ah, tá usando parelho auditivo, é? Ah, eu vou te falar uma frase. Isso não é problema meu. Ah, filho. Não faz isso. Você vai virar o Homem-Aranha. Homem-Aranha preto! Você não é o Homem-Aranha preto! Ah, eu sou o Homem-Aranha preto! Isso não é problema meu! Minha tia! Isso. Parece que voltou tudo absolutamente ao normal. Ao normal. Peraí, será mesmo? Homem-Aranha preto! Você continua preto! Tava escrito! Você era... Eu vi! Você parece... Um joelho! Eu pareço o joelho da sua tia! Papai, eu quero agora que a gente encontre a nossa... Cadê a pau... Não, 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 peraí. Calma aí, você está assistindo o vídeo até aqui ainda. Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco. Maria das vacas e da sua moto. Estão aqui no esgoto. Você é cego. Ah, ainda bem. Tá, filho. Então vamos continuar. Olha, do nada brotaram vacas aqui na frente. Sim, papai. Eu sou como pombos. Elas aparecem do nada. Temos que tomar muito cuidado. A não ser que a música do Among Us apareça para a gente ter que entrar ali. Olha só. Essas são as vacas que nós vamos pegar a moto e fugir das vacas. Igual Pedrinho. O que você está dizendo? É, é isso que eu estou dizendo. Vamos pegar a moto. Ah! A tia saiu do que está correndo. Calma, calma, calma. Finge que é uma vaca, finge que é uma vaca. Tire meu leite, amor. Meu leite está pingando. Mimosa. O meu leite é branco. Pega, 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 pega. Vaca, você é um imbecil. Estou aí as vacas. Ah! Uhul! Toma! Toma! Sai da frente! Uhul! Ainda bem que elas não estão atrás da gente, filho. Papai! Essa nota é incrível. Olha aí! Ah! Toma! Cuidou as vacas! Meu Deus, as vacas estão todas vindo atrás da gente. Papai! Pegou o tubarão! Eu acho que não. Eu acho que elas querem pegar a moto de volta. É, papai. Fica onde aí que eu vou fazer o negócio? Olha isso. Ei, invejosas! Mimosas! Saiam do meu pé! Toma essa, Kenny Reeves. Meu Deus, elas estão vindo. Olha isso. Eu quero pegar vocês! Eu sou as vacas! 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 Vacas querendo te pegar! Meu Deus! As vacas baixaram o voice mod. Papai, elas querem nos pegar! É uma fita de pobre! Eu já sei como fazer com essas vacas, hein? Será que elas entram na água, filho? Vamos ver. Eita! Opa! Não, eu não posso perder a minha moto. Gente, meu Deus! Não, papai! Não, papai! Você põe a minha XR! E elas estão nadando, filho! Vamos abrigar essas idiotas! Venha, venha! Venha, venha! Segue nós! Ih, aquelas lá parou, papai! Nossa! Filho, olha as vacas na água! Ela tá fazendo uma cratera gigante na água! Ah! Papai! Olha, filha! Ela tá gigante aqui! Olha, Daniel! Ah! 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 Corre! Filho! Eu já sei! Eu já sei! Eu sou pra todo mundo! Tem picanha, meu amigo! Tem picanha! Ah, do Lula! Filho! Essa daqui é a minoria! Ela vai subir a rampa, vai! Essa foi uma das aventuras mais incríveis que eu já tive com você aqui no GTA V, filhão! Eu também acho, papito! Muito obrigado por essa... Pronto! Nocautei essa vaca! E agora, filho, nós podemos... Na caixa... Na mamadeira! Na caixa, você usa a tesoura pra cortar a caixa, botar no seu copo, fazer aquele nescauzinho e... Exatamente! Galerinha, abracem seus pais e mandem beijos pra eles! Deseja um feliz ano novo pra sua avó! Um abraço! Tchau!